Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória O meu Deus não está morto Nem pendurado no madeiro O meu Deus não é de prata Nem de bronze, nem de ferro O meu Deus está bem vivo Está olhando pra você O meu Deus quer acabar Vem te sofrer Pode ser abençoado Se não há nada com essa Jesus Cristo já morreu por nós A vitória já é certa Não te use com esta vida O caminho é Jesus Levante agora e tome a tua luz Jesus é Ele é Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é Jesus é O rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Você sabe por quê? Para ser abençoado Não precisa pagar promessas Jesus Cristo já morreu por nós E a vitória já é a incerta Então te use com esta vida O caminho é Jesus Jesus é Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é Jesus é O rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único que pode te dar Praia de glória, Jesus pode dar Ele é o nosso rei Ele é o único que pode te dar Praia de glória, Jesus pode dar Ele é o nosso rei O rei da glória Ele é o único que pode te dar Praia de glória, Jesus pode dar Ele é o nosso rei O rei da glória Ele é o único que pode te dar Praia de glória, Jesus pode dar Ele é o nosso rei O rei da glória Ele é o único que pode te dar Praia de glória, Jesus pode dar Jesus é o nosso rei Ele é o único que pode te dar Ele é o único que pode te dar Ele é o único que pode te dar